Ela, ela fala que eu sou todo sistemático, tô todo errado. Ah, atenção, vem aí. Uma parceria de grande sucesso com os mais top BJs. BJ Cauê Souza e BJ Dreyson Rodrigues. Eu não preciso namorar, quero aqui se explorar, pode me chamar, porque Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Quero aqui se explorar, pode me chamar, porque Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Você pagou a bebida que ela quis, você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse dia muito feliz, mas esse dia não era seu dia de sorte. Ela vazou antes do final da festa. BJ Cauê Souza e BJ Dreyson Rodrigues. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote não comeu. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu, ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu, ela fugiu. Pois é, não é o CIDAR. B.J. Cauê Souza Você imagina A gente cria B.J. Drayson Rodrigues Adicione em seus favoritos Que mora aqui no lado Tá cheia de papi no Whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papi no Whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Música B.J. Cauê Souza Você imagina A gente cria Da EG Trinson Rodrigues Adicione em seus favoritos